Que andava de bastão, que andava de bastão Essa promessa teve com a vela na mão Teve com a vela na mão E se não for sem santo rei Tava debaixo do chão, tava debaixo do chão Senhora, dona da casa Bota azeite nas candeias Te aceito nas candeias Senhora, dona da casa Disco forte, acende a luz Disco forte, acende a luz Jogueira é a vela que alumeia lá por dentro Alumeia lá por dentro Que só é só o olho da princesa Da mulher do presidente Que pode pegar o cheiro de frente Senhora, dona da casa A folha da cana A folha da cana Enquanto a folha cresce Mais aumenta a sua fama Mais aumenta a sua fama Senhora, dona da casa Se tiver gente doente Diga lá que eu vou embora Diga lá que eu vou embora Senhora, dona da casa Venha receber o rei Venha receber o rei Venha receber o rei Pela chaga de jacundo Pela chaga de jacundo Dona, dona da casa É todo feito de brilho É todo feito de brilho Dona, dona da casa Santo rei já vai embora Santo rei já vai embora Santo rei já vai embora Por cima dessa viola Por cima dessa viola Dona da casa Venha a ver da senhora Quero saber da senhora Quero saber da senhora Se eu passo, tira a cobertas Se eu passo, tira a cobertas Não ando lhe visitando Já agradeço a visita Não ando lhe visitando Chegou o tempo das esmolas Santo rei já vai juntando Santo rei já vai juntando Ensaia de manhãzinha Pra chegar a tarde O rei já vai convidar Mas eu tô lhe convidando Chegou até a sede de janeiro Santo rei já vai juntando As esmolas de janeiro Santo rei já vai juntando O rei já vai juntando Ensaia de manhãzinha Pra chegar a tardezinha Ensaia de manhãzinha Pra chegar a tardezinha A senhora do Jesus Pris, a senhora da Daí A senhora do Jesus Pris, a senhora da Daí